Senhores, muito boa noite. De todas as pedras das milhares que possuo, senhores, essas são mais enigmáticas que eu imagino. Como pode, senhor? Eu, na natureza, como sempre, na beira do mar, e eu acho uma coisa dessa magnífica, senhores. Como pode, senhores? Não é à toa, senhores, que eu estou nesse projeto para desencalhar o Titanic. Eu tenho plena certeza que isso vai acontecer desde que vi no meu interior essa frase poderosíssima. Eu acredito no impossível, senhor. Eu acredito no impossível do impossível. Eu sempre fui assim, senhores, desde pequeno. Olha só como pode, senhores. Repetindo dentre as milhares de pedras que eu possuo, senhores. Essa e uma segunda. Vou mostrar agora a outra para vocês. Incrível, incrível. Essa eu acho que é a mais incrível de todas. Olha só esse material. Olha só. Incrível, senhor. Eu acho que isso é da terra dos gigantes. Seria, talvez, a cabeça de um gigante. Só botar na posição certa que você encontra. Aqui já dá para ver alguma coisa. Se eu botar direitinho na posição certa, você vai se ver que representa. Tem aqui também, representando a possibilidade de portal dimensional. Pode ser uma chave, tanto essa como a outra. Eu sei onde tem um portal, você é 100 metros dentro do mar. Eu sempre vi o urubu drone desaparecer lá. O que mais eu vi ele? Magnífico é um negócio desse, senhores. Boa noite.